Música Olá, muito boa tarde, bom início de semana a todos. Começa agora o Direto da Redação, onde você confere tudo o que é notícia no Parlamento da Capital. E a gente abre essa edição com a programação prevista para esta semana na Câmara Municipal de Fortaleza. Confira. Na terça, será realizada audiência pública para debater a regulamentação dos vendedores ambulantes que atuam nos terminais de ônibus de Fortaleza. No mesmo dia, terá entrega da medalha Boticário Ferreira ao presidente do Fortaleza, Marcelo Paes. Na quarta-feira, dia 4 de maio, a Câmara realiza a sessão solene em homenagem ao dia do quadrilheiro. Na quinta-feira, uma sessão solene presta homenagem aos trabalhos desenvolvidos pelas comunidades terapêuticas. A semana encerra com outra sessão solene em homenagem aos 30 anos de fundação da Zenir Móveis e a entrega do título de cidadão de Fortaleza ao empresário José Alves de Oliveira. No fim de semana, o prefeito José Sarto entregou as chaves dos boxes que compõem a nova feirinha da Beira Mar. A obra já foi concluída, mas atendendo a um pedido dos permissionários, as vendas no local só começam em duas semanas. Aos poucos, os boxes da nova feirinha da Beira Mar vão sendo ocupados. Marco Antônio é permissionário há 15 anos, recebeu a chave do box, trouxe os produtos e já realizou a primeira venda. A partir de agora, vamos só esperar todo mundo ter seu pontinho, né, tudo pronto, para a gente organizar tudo direitinho, se preparar, se organizar para fazer tudo bonitinho, para atender o cliente com a melhor maneira possível. O projeto, que integra a requalificação da Avenida Beira Mar, faz parte do programa Juntos por Fortaleza. É resultado de um diálogo entre os feirantes de artesanato com a prefeitura e foi executado pela Secretaria Municipal da Infraestrutura. Para fazer essa feirinha aqui, foi discutido muito com os feirantes, com quem conhece do negócio, com quem realmente opera aqui a feirinha, que é uma feirinha que surgiu espontaneamente, ela nunca foi planejada, ela nunca foi ordenada. Então, conversando com eles, a gente entendeu como funcionava o negócio deles, fizemos um projeto discutido, pensado e esse projeto foi implantado. É daqui que Grace complementa sua renda há 20 anos. Agora, com a nova estrutura, ela pode trabalhar mais tranquila. Hoje nós temos um amparo bem melhor, muito bem estruturado, porque época de chuva era aquela correria de plástico, quando vem vento, o vizinho rasga o plástico, você corre para ajudar e aquela situação, né? Hoje não, hoje a gente já se depara com uma situação mais humana. Elielda, pioneira na feirinha, se surpreendeu com a moderna estrutura. Para ela, que há 42 anos começou vendendo os produtos no chão do calçadão, a mudança, que acomoda melhor a todos, veio em boa hora. É uma glória muito grande, é uma glória alcançada, né? É uma coisa muito maravilhosa, estou muito feliz, muito feliz. As chaves da nova feirinha da Biramar foram entregues pessoalmente pelo prefeito de Fortaleza, José Sarto, e pela governadora do estado, Isolda Sela. Eles conferiram de perto toda a estrutura do complexo, tão importante para a geração de emprego e renda. Vão ser 707 boxes e 63 quiosques. Esses quiosques nós temos de três padrões. Nós temos um maior, que é o Caramanchão, e aí onde vão ficar alguns comércios maiores, tipo restaurante de maior porte. E a gente está recebendo todo o mobiliário, porque eu tenho andado na Biramar, o pessoal está reclamando de banquinho. A gente já tem aí 700 e tantos bancos para colocar até o dia 20, que será a entrega aberta ao público, com a pista de skate aqui do lado. A gente vai entregar todo o mobiliário. Vamos entregar 707 boxes e 63 quiosques para a população de Fortaleza. Esse início de entrega de um espaço tão importante e que faz parte de toda essa requalificação aqui, dessa área de Fortaleza, que serve muito à cidade, por ser toda essa força relacionada à geração de emprego e renda e que recebe cada vez melhor os que aqui vêm para desfrutar das belezas de Fortaleza e também do Ceará. A feirinha tem capacidade para abrigar mais de 700 permissionários. A partir de agora, eles terão alguns dias para fazer a mudança para os boxes. O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Antônio Henrique, também participou do evento. Ao lado da governadora e do prefeito, ele destacou a importância do novo equipamento. Eu quero parabenizar ao nosso prefeito Sarto, mas eu quero parabenizar a esses empreendedores que ganham aqui nessa avenida, nessa orla marítima, o seu pão de cada dia. Isso enriquecendo cada vez mais o turismo da nossa cidade, a cidade de Fortaleza é uma cidade turística e eu não tenho dúvida de que os produtos que eles negociam aqui são produtos que os turistas gostariam de levar para suas casas. A Câmara Municipal de Fortaleza teve importante papel no debate durante todo o processo que antecedeu a finalização do projeto da nova feirinha. Foram meses de diálogo entre os permissionários, gestores do município e parlamentares. Ao verem a obra concluída, vereadores lembraram da contribuição e da parceria, assim como a importância do equipamento. Agradeço muito a todos os vereadores que acolheram, que abraçaram essa demanda nossa, ao prefeito Roberto Claudio e a todos os secretários. E hoje está aí, grande felicidade, fechou o Gustavo de Ouro, é onde todos vão ganhar, principalmente a comunidade de Fortaleza. Aqui é um presente importante para a cidade de Fortaleza, né? A feirinha da Beira-Mar é conhecida por todos os cearenses, inclusive quem mora no interior. E essa requalificação padronizando, dando mais condições de trabalho, melhorando a autoestima dos permissionários, né? Vocês vão observar que os boxes agora, eles são cobertos, permitindo inclusive um maior horário de trabalho, né? Podendo começar aí a comercialização dos produtos já durante o dia. Essa feirinha tem tantos anos, eu era criança, a feirinha já era sucesso, falada em todo o Brasil. E hoje com uma super estrutura e uma ampliação. Nós tínhamos pouco mais de 600, hoje nós vamos ter 400 locais para as pessoas trabalharem. E importante também, né? Vai ter um novo período. Porque antes as feiras não trabalhavam à tarde, e hoje com essa super estrutura, aqui ela vai poder, com esse sol que nós temos aqui no Ceará, também ser utilizado à tarde, ampliando a renda, movimentando a economia aqui da nossa cidade. Hoje, Fortaleza deu início à segunda fase do processo de imunização contra a influenza. O público-alvo desta etapa inclui gestantes, mulheres até 45 dias após o parto, professores, portadores de comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, portuários, forças armadas de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional, população carcerária e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas. A Câmara Municipal de Fortaleza concedeu o título de cidadã da capital à professora Fernanda Mello Cavalieri. Fernanda Mello Cavalieri é uma das fundadoras da Associação Fortaleza Azul Carioca. Ela mora na capital cearense há pelo menos 10 anos. O título é resultado de sua dedicação pela causa e fruto de projeto apresentado pelo vereador Pedro Matos em 2021. Ela é uma das pessoas que mais trouxe projetos legislativos aqui para a Câmara Municipal, que tem mais influenciado parlamentares, seja a nível municipal, estadual, federal, para que abracem a causa do autismo. Então, mais que justo, a gente está aqui homenageando ela com o título de cidadão de Fortaleza, porque tem feito muito por essa pauta. Fernanda Mello Cavalieri é uma das personalidades mais ativas na defesa de projetos de inclusão para pessoas com transtorno do espectro autista aqui em Fortaleza. Ela foi presidente da Associação Fortaleza Azul por quatro anos e sabe bem a importância de políticas públicas para os autistas. A gente precisa conhecer quem são essas pessoas, essas famílias, de que necessitam, porque é uma gama de necessidade que essas pessoas necessitam. Desde crianças, do acesso ao diagnóstico, ao tratamento, à inclusão escolar, ao mercado de trabalho, ao lazer, essas pessoas precisam ser vistas como o autismo ou deficiência não visível fisicamente, muitas vezes passa a ser despercebido. O Dia das Mães é considerado a segunda melhor data para o comércio. Uma pesquisa realizada pela SPC Brasil revela que 79% dos consumidores pretendem ir às compras. A comemoração deve movimentar algo em torno de 28 bilhões de reais no comércio varejista. Já é tradição. O segundo domingo de maio é consagrado às mães. E quem quer prestigiar a sua sempre vai em busca de um presente cheio de significado. É o caso dessa estudante que não mede esforços para encontrar a melhor opção. Eu acho que eu estou procurando algo até mais ou menos uns 100 reais, porque como são três pessoas, mas assim, se eu ver uma coisa que eu acho que elas vão gostar muito, eu vou comprar. Considerada pelos varejistas como o Natal do primeiro semestre, sendo a segunda melhor data do ano em termos de faturamento, o Dia das Mães deve aquecer as vendas e movimentar o mercado. Nessa pesquisa acontece algo diferente, que os outros anos não aconteciam. É que aparece um número substancial de pessoas que vão dar presente, isto é, os filhos vão dar presente, não só as mães, como também a esposa e a sogra. Isso é muito importante porque isso vai alavancar as vendas do comércio. A previsão é que esse Dia das Mães vai ser o melhor em vendas desde 2018. O brasileiro mantém a tradição de presentear a sua mãe. Os shoppings também estão com boas campanhas de promoção, como brindes, por exemplo. Tudo para atrair o consumidor. Nós temos um apelo emocional, temos um apelo de compras. Então, assim, a gente estimula as pessoas a comprarem no Rio Mar, a cada 350 reais em compra. Esse ano nós estamos presenteando as mães com três latas colecionáveis com sabonetes da Natura dentro. Então, é mais um presente que você leva para casa e as trocas estão começando hoje e vão até enquanto draw stock. E não é que a campanha está dando certo? Teve gente que comprou muito mais para garantir suas latinhas. Eu vim já comprar um presente de aniversário e me deparei com a promoção, adorei. E ainda tem a possibilidade de ganhar três. Então, adorei. Deu para todas as mães, para a mãe, para a sogra e para mim. Não só os shoppings, mas também os lojistas, utilizam de estratégias para atrair mais clientes. Como conta a gerente dessa loja de perfumes. A gente tem clientes já procurando, pesquisando preço e fragrâncias para o Dia das Mães. A gente está percebendo mais procuras desses clientes em nossas lojas nessa semana. E a gente está, no momento, com vários eventos para esse dia. Um levantamento feito em todas as capitais pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, revela que 79% dos consumidores devem realizar pelo menos uma compra no período. Em números absolutos, significa que 127,2 milhões de brasileiros presenteem alguém. O que deve movimentar uma cifra próxima de 28,16 milhões no segmento de comércio e serviço. E o melhor é que alguns consumidores estão com ânimo para comprar mais que um presente. Eu já separei um presente, mas eu acho que nunca é demais para nossas mães, né? E eu tenho mais de uma mãe, eu tenho minha avó, eu tenho minha madrinha, então eu acho que elas merecem sim. A gente faz uma pausa rápida e no próximo bloco, o prefeito José Sarto anuncia obras de requalificação e manutenção em 15 areninhas da capital. É daqui a pouco, não saia daí! A sua voz está em todo lugar. E a Câmara Municipal de Fortaleza faz questão de levá-la para toda a cidade. Nesta semana, a Câmara Municipal desembarca em Messejana. E em todo lugar. Seja bem-vindo ao Câmara Móvel. A voz que você escuta na Rádio Fortaleza 90,7. A União de Sustentabilidade. E que escuta você. Vamos iniciar mais uma sessão. A sua voz, a nossa voz, a nossa Fortaleza. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará realiza um mutirão de atendimentos no Centro de Eventos do Ceará com o objetivo de captar mesários voluntários para as eleições deste ano. A campanha é uma iniciativa da Comissão Gestora do Programa de Valorização do Mesário, que busca estimular a inscrição de voluntários para a função nas próximas eleições de outubro. Os eleitores são abordados na entrada do local em uma mesa de atendimento da comissão e são informados sobre o trabalho de mesário e os benefícios oferecidos. A Sabrina é um ótimo exemplo. Vai votar pela primeira vez e trabalhar como mesário voluntário. Eu fiquei muito curiosa. Aí eu fiquei perguntando um ao outro, né? Por causa que a vontade queria bater. Aí quando eu vi na TV, aí eu fui logo atrás de informação. Porque eu queria servir a cidadania da justiça, né? E do país. Gabriel também deu outro ótimo exemplo. Ficou emocionado com o tratamento que recebeu no atendimento e resolveu agradecer publicamente. Para ele, qualquer trabalho sério começa com humanidade. Foi um elogio de coração, porque desde a entrada que eu cheguei aqui, lá na frente, até o atendimento final aqui, eu nunca me senti tão humano como eu senti hoje. Entendeu? Eu nunca me senti acolhido como hoje. A campanha em busca de voluntários para trabalhar nas eleições continua, até depois do fim do mutirão de atendimento na próxima semana. Segundo o TRE, desde 2016, vem aumentando muito o número de mesários que se candidatam a ser voluntários durante as eleições. Uma função primordial para a seriedade do processo eleitoral. Nós aproveitamos o movimento aqui de eleitores, principalmente os jovens eleitores, que buscam, né? Que estão fazendo o alistamento. E nós mostramos a importância do exercício da cidadania, de participar como voluntário. Falamos também dos benefícios, brindes, né? Fazemos uma festa, realmente, porque é muito importante a participação. O prefeito José Sarto anunciou obras de requalificação e manutenção em 15 areninhas da capital. O projeto de reformas começou pela Areninha do Campo do América, A primeira é instalada na capital em junho de 2014. Atualmente, o espaço recebe serviços voltados à substituição de toda a grama sintética. As obras tiveram início em abril e devem ser concluídas neste mês de maio. Ao todo, serão beneficiadas 15 areninhas com investimento de aproximadamente 2 milhões de reais, incluindo manutenção e troca dos gramados, construção de novos alambrados e vestiários e a instalação de redes. No anúncio do pacote de reformas, José Sarto ressaltou a manutenção das areninhas e destacou a função social dos equipamentos. A gente está fazendo agora uma política de manutenção preventiva e corretiva dessas areninhas que a gente está entregando. Só na minha gestão, para você ter ideia, nós já entregamos 24. São 97 ao todo aqui em Fortaleza. A pessoa que vem aqui, a dona de casa, que vem vender a água, o cachorro quente. Porque isso aqui, agora está em reforma, que já já a gente entrega, mas isso aqui é um organismo vivo. A família vem, senta, fica olhando o filho jogar, fica vendendo um cachorro quente, um espetinho, uma água. E esse pacote a gente está entregando hoje simbolicamente aqui na primeira areninha que se mostrou a política mais certa de inclusão social. Os próximos equipamentos a serem reformados ainda nesse primeiro lote são as areninhas da Granja Portugal, do Aracapé e do sítio São João. A previsão é entregar as intervenções ainda este ano. Ao todo, a Prefeitura de Fortaleza já entregou 97 areninhas, 24 somente na atual gestão do prefeito José Sarto. A meta deste ano é inaugurar mais duas praças esportivas no Aracapé e Pirambu, áreas com grande população de jovens e alta vulnerabilidade social, favorecendo a prática esportiva e o convívio das comunidades beneficiadas. A Escola Senac do Livro está com um projeto em conjunto com a Academia Cearense de Letras e o CIN de Livros. O objetivo é promover o mercado livreiro, oferecer palestras, oficinas e workshops. Formar profissionais para o mercado do livro, da leitura, da cadeia criativa. Não só no Ceará, mas também no Brasil, esse segmento é carente, com pouca formação básica. Por isso, o projeto do Senac chega em um momento pertinente. A Escola Senac do Livro partiu de uma necessidade de fazer com que essa cadeia do livro no estado do Ceará se fortalecesse. O doutor Lúcio Alcântara, que é presidente da Academia Cearense de Letras, nos procurou e pediu que a gente fizesse uma opção de ofertas de cursos para fortalecer os atores dessa cadeia. Após as atividades iniciais gratuitas, como palestras, workshops e oficinas, será oferecido um outro itinerário formativo, com 14 cursos de qualificação na área, que acontecem neste mês em três etapas. As matrículas serão realizadas no site www.cursos.ce.senac.br Cursos para diversos profissionais. Nós vamos ter, por exemplo, a criação de livros digitais e conversão para o digital. É um momento em que as pessoas estão transformando os seus livros, que são físicos, para o digital e estão tendo uma criação nova de e-books. Então, esse é um dos cursos que vai ser oferecido. Produção gráfica de acabamentos alternativos, em design para o mercado editorial. Daí, nós temos cursos que são da área de negócios, que é plano de negócios para editoras de livros, formação do livreiro. Formação do livreiro é um curso completo de 265 horas. Livros são sedutores. Muitas vezes, a leitura de um livro não traz apenas conhecimento, mas descanso e lazer. É o que diz uma das palestrantes. A leitura de livro, o encontro com o livro, pode te devolver essa experiência em uma escala mais humana, em uma escala em que você desenha o seu tempo a partir de um ritmo que gera saúde e não doença, que gera alegria e não depressão, que gera vontade de viver e não uma preguiça infinita de ir para o mundo. Eu acho que a leitura pode fortalecer na gente, em cada criatura leitora, o laço com o mundo. Eu fico por aqui, lembrando que à noite, a partir das 6 horas, você confere o Jornal da Câmara. A gente volta a se encontrar amanhã. Tchau, tchau.